Néstor nos convidou, no santo ele mora no Brás Nós sumimos e não encontremos ninguém Nós cortamos uma vaidade de maré e de mar Da outra vez, nós não vai mais lá de seu lugar Néstor nos convidou, no santo ele mora no Brás Nós sumimos e não encontremos ninguém Nós cortamos uma vaidade de maré e de mar Da outra vez, nós não vai mais lá de seu lugar Outro dia, um trem guardaço e me pide desculpa, mas nós aceitamos Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa Mas você tem que abrir o trono na porta O帣o nos convidou, no santo ele mora no Brás Nós sumimos e não encontremos ninguém Nós cortamos uma vaidade de maré e de mar Da outra vez, nós não faz mais pergunta Faz, 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 faz Faz-vari-vumi-do, faz-vari-vumi-do Faz, 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 faz Faz-vari-vumi-do, faz-vari-vumi-do Eu não posso ficar, não posso ficar É mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro, beija sua mão Se eu perder o trem E sai agora as 11 horas Só amanhã de noivão Não posso ficar É mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro, beija sua mão Se eu perder o trem E sai agora as 11 horas Só amanhã de noivão E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa Pra olhar, não posso ficar Não posso ficar Nem mais que tudo com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro, beija sua mão Se eu perder o trem E sai agora as 11 horas Só amanhã de noivão Só amanhã de noivão Só amanhã de noivão E sai agora as 11 horas 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 Obrigado.